Oi meninas, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Pamela Rocha Venho aqui pra te convidar pra participar do Encontro da Beleza Feminina Primeiro congresso online que reunirá os maiores nomes quando o assunto é Maquiagem, Moda e Beleza Com as maiores blogueiras e especialistas no assunto O evento acontecerá em fevereiro de 2015 E na minha palestra eu estarei ensinando e dando dicas sobre Dados diários com cabelo para loiras Preparação de pele para iniciantes E olho preto esfumado para iniciantes Então deixe de se inscrever e garantir sua vaga Vou deixar aqui o link pra vocês se inscreverem aqui embaixo Que é www.encontrodabelezafeminina.com.br Pamela Rocha As vagas são limitadas, então corre lá e se inscreva Não deixe de participar O evento será online gratuito Eu espero por vocês Beijos